Aí pessoal, beleza? Eu estou aqui com o Honda City 2013, modelo 2014 e nesse vídeo eu vou tentar ensinar para vocês como trocar a lâmpada do farol de milha desse veículo. Eu não achei nenhum vídeo desse ano, desse modelo na internet, então eu vou mostrar para vocês. Vocês podem ver que eu já tirei a lâmpada, já tirei, olha aqui, está aqui, beleza pessoal? O que eu fiz para tirar essa lâmpada? Deu muito trabalho, eu tirei só um parafuso, tá certo? Só tirei esse parafuso, vou entrar aqui embaixo, o acesso foi bem difícil, ok? O único parafuso que eu tirei pessoal, foi esse daqui, não sei se vai dar para vocês verem, peraí, peraí. Aqui, olha, opa, dá um desconto aí, tá pessoal? Aqui, está certo? Esse parafuso que eu mostrei para vocês, esse aqui, olha, esse, ele vai aqui e ele segura essa parte plástica, ok? E essa outra parte da carenagem aqui do paralama. Vocês podem tirar esse aqui também, ok? Só que eu não tirei com medo de quebrar e eu não tenho outro para repor. Então, eu fiz só tirando esse e com a mão, eu arrumei um jeito de entrar aqui, né? Claro, com a mão, né? De enfiar minha mão aqui desse lado. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, olha. Aí eu fiz isso aqui, olha. Deixa eu focar, vamos focar. Aí eu fiz isso e tive acesso lá. Olha pessoal, estou gravando pelo cofre do motor. Olha lá pessoal, a entrada dela, como ela fica. Essa aqui é a entrada dela, ok? Essa aqui é a entrada da lâmpada, tá certo? Eu não vou conseguir mostrar a movimentação para vocês lá dentro, mas eu vou tentar exemplificar para vocês. Ela entra assim, ok? Essa lâmpada entra assim. Para você tirar ela, você vai fazer isso. Está vendo esses encaixes? Parece uma estrela, ok? De três pontos. Você vai fazer assim. E para você saber, quando você puxar, ela tem que nivelar esses encaixes ali naqueles orifícios para você puxar. Essa aqui eu tive muita resistência para conseguir tirar ela. Ela estava muito dura de tirar. Não sei se é uma lâmpada original que estava no veículo, mas ela estava dura mesmo. Eu tive que forçar, foi o jeito pessoal. Tive que forçar. E eu vi que ela movimentava aqui, mas não estava fazendo a rotação total para eu conseguir tirar ela. Então eu fui forçando, forçando com jeitinho e consegui tirar graças a Deus. Então é isso pessoal. Coloquei a roda toda para cá. Está certo? Vamos mostrar para vocês de novo. Puxei a carenagem aqui, ok? Puxei a carenagem aqui. Pus essa carenagem do paralama para baixo. Está certo? Se você conseguir tirar esse parafuso, melhor ainda. E conseguir afastar um pouco isso para lá, vai te facilitar mais ainda. Te recomendo quando você for mexer nessa parte de para-choque do Honda City. Qualquer parte desse carro, de outro carro que tem esse tipo de presilha. Tem algumas aí em mãos para você substituir caso ela quebre. Que mesmo você tirando corretamente, corre o risco sim dela quebrar. Ok pessoal? Então é isso aí. Eu vi que essa lâmpada não é barata. Custa aí por volta de 30, 40 reais. Essa é uma lâmpada lá Philips. Ok? Eu vi que tem da Bosch. Vamos ver. Eu vou comprar que dá certo aqui. É claro, dessa mesma especificação. Não gosto desse negócio aí de LED. Não sei das quantas. Gosto de pôr original do veículo. Então fica mais um vídeo para vocês. Está certo? Um abraço a todos. Fica todo mundo na paz. O nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos lá. Tchau. Tchau.